A gente está aqui no distrito de Makwampur, no alto das montanhas do Nepal. Vindo de Kathmandu ontem, a gente pôde ver a beleza que nos rodeia neste povoado. Estamos a cerca de 2.300 metros de altitude perto das nuvens. Dá para ver os picos de 7.000 metros de altitude dos Himalaias. Este povoado é absolutamente lindo. Nesta manhã tivemos a inauguração de um projeto hídrico no qual estamos trabalhando. Este projeto permitirá que mais 400 ou 500 famílias tenham acesso à água potável. E não só isso, elas poderão usar essa água para irrigar todas as plantas que cultivam aqui. As valas são bem compridas, com cerca de 1.600 metros. Eles terão que cavar valas para que a água chegue aqui e depois abasteça o povoado, por gravidade. É impressionante sentir o amor que compartilhamos quando trabalhamos junto deles, embora estas pessoas vivam do outro lado do mundo. É como se fôssemos irmãos e irmãs trabalhando juntos, cavando valas, movendo pedras em pró deste projeto. Eu tive a oportunidade de colocar alguns olhos nas mãos dessas mulheres e poder me conectar com elas e sentir o trabalho duro daquelas mãos e aplicar o Aroma Touch, um pouco de eucalipto, cardamomo, Deep Blue. As mulheres se abriram e nós criamos um laço. É por isso que eu adoro poder dar o presente do toque e dos olhos, porque ele nos une. Ir além do idioma, poder segurar as mãos de alguém, olhar em seus olhos e dizer, Namastê, eu vejo você. Isso significa muito. Ontem foi a minha segunda experiência participando de um evento do Days for Girls. Nós conversamos com dignidade e respeito sobre menstruação, ser uma mulher e cuidar de si própria. Foi um momento maravilhoso. Eu estou muito grata. 500 famílias receberão acesso à água. Estima-se que o projeto seja concluído em seis meses.